Hummm 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 Não não faça isso Não não faça isso Mais comigo 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 Não faça isso comigo Por favor não faça mais isso comigo Por favor não faça isso mais comigo Não faça isso mais comigo Eu pude ver, eu pude estar aprisionado em você Eu pude viver aquela insanidade do amor Aquela insanidade que traz dor Aquela insanidade do amor Aquela insanidade que traz dor Não, não faça isso mais comigo 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 Sou comigo, não vaza isso comigo Eu te amei, eu te dei todo meu amor Eu provei do meu silêncio da dor Por favor não faça isso mais comigo Por favor não faça isso mais comigo Mais comigo